Fala, meus amigos e minhas amigas! O pesadelo de Carlos Bolsonaro está longe de acabar. Além de estar preocupado com a CPMI do dia 8 de janeiro, que vai ocorrer dentro em breve no Congresso Nacional, dizem que ele será um dos primeiros a serem convocados, o vereador, filho do ex-presidente fracassado, volta ao pesadelo das rachadinhas. Vocês sabem que ele está sendo investigado pelo crime de peculato. Se alguém pensa, por acaso, que a justiça esqueceu essa questão, se engana. As investigações prosseguem e, segundo o jornalista Guilherme Amado, o novo personagem apareceu. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam. Vamos agora aqui sem delongas. Eu estou na coluna do Guilherme Amado, estou aqui com a foto do Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Recentemente ele anunciou que vai deixar o comando das redes sociais do pai, porque o tratamento que ele estava sendo submetido era um tratamento de um rato, palavras dele, no Twitter, onde ele fez um desabafo. Então, o que é que ocorre? Um novo personagem apareceu nesse enredo, segundo o Guilherme Amado. O Ministério Público está avançando na perícia de dados e na quebra de sigilo contra o vereador Carlos Bolsonaro e mais 26 assessores. Tem um personagem nessa história que chama muita atenção, que é o Queiroz. Quando fala Queiroz, a gente se lembra logo de rachadinha, se lembra logo de Flávio, se lembra logo de Jair Bolsonaro. Esse novo personagem está sob sigilo. O Ministério Público não informou. Diz aqui o colunista Guilherme Amado. É um novo personagem que seria uma espécie de operador. Operador financeiro dessas rachadinhas, que é roubo de dinheiro público. Porque é o salário que é pago aos assessores, esse dinheiro é público e os assessores devolvem parte do salário para o deputado ou para o vereador, no caso, Carlos Bolsonaro. O grupo de trabalho do Ministério Público enviou perguntas à perícia. Os novos questionamentos serão focados em um novo personagem que surgiu no laudo financeiro, recebido pelo MP no dia 11 de abril, portanto, há 10 dias, mais ou menos. A suspeita é que este novo personagem seja um dos operadores do suposto esquema de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, no Rio. As perguntas enviadas à perícia terão como objetivo principal descobrir o trajeto do dinheiro operado por esta pessoa. Guilherme Amado prossegue. O novo personagem não teve o sigilo quebrado, mas aparece em operações financeiras e assessores que foram alvos de quebra de sigilo. Como informou a coluna, o MP encontrou um caminho de investigação que pode confirmar que o vereador Carlos Bolsonaro cometeu o crime de peculato, a rachadinha dos salários dos servidores de seu gabinete. Os promotores responsáveis pela investigação do caso estão fazendo análise jurídica do laudo financeiro enviado pela perícia e esperam as novas respostas do setor técnico para definir uma linha de apuração. Carlos Bolsonaro pode ser preso nessa questão? Pode, porque é uma ação penal. Pode ser preso na questão dos atos antidemocráticos? Pode sim. Se for comprovada a participação dele naqueles atos do dia 8, participação ou incentivo ou articulação dele de alguma maneira, ele pode sim ser preso. A CPI tem poder pra isso. Agora eu não vou aqui fazer pré-julgamentos. Aguardemos aí a CPI ser iniciada. Aguardemos aí a CPMI começar a rastrear tudo. E aí o bicho vai pegar. Quem tiver culpa no cartório vai aparecer. Um forte abraço a todos vocês. A luta continua. Até outra oportunidade, se Deus quiser.